A água está tudo bem? A água está bom? Sim! A água está muito bom. Como não tem girador, é meter um girador grande, e meter uns postos aqui. Quando vem as pessoas daqui do bairro, eles são os mais velhos deitados, os menores, estão todas lá. Ok, hello! Eu quero lá de onde. Muito bom. Positões diversas. Olá, está. Cô em mestre, eu quero lá de onde. Hoje, euBangu, ele é umvio. euB 용, o Guadal energia. EuBガu, Então, eu estou procurando pra fazer um dia para fazer um dia, mas o senhor disse que está em casa em casa, então eu estou procurando. Agora eu estou procurando, agora eu estou procurando o dia em casa, agora eu estou procurando para o dia em casa. Hoje eu vi diretor falou que você veio visitar o nosso aqui, então esse aqui é o bairro Caguasegundo, aqui para nós já fazemos igrex, agora já fazemos escola, para povo aqui, então hoje é bem vindo para o Caguasegundo aqui, muito obrigado, eu gostei muito. Já vi as coisas conforme vocês fizeram a igreja da população da Caguasegundo, e vi a forma que vocês fizeram as escolas, para as crianças estudarem, para não ficar mais burro, não ficar mais em gatono, para ficar esperto também para estudarem, amanhã vão chegar na nossa terra também, vai apresentar umas coisas aqui, mais bonita a relação que nós não vimos, gostei muito do Toninho para vocês já continuarem ao setor do Mucuio, a comuna do Oc, para vocês todos fazerem a paciência, qualquer sítio onde farta as escolas, e hospedais vocês podem fazer isso, nós agradecemos muito bem. Mesmo aqui o diretor, gostei muito, conforme vocês todos virem com eles, o nosso diretor, partiu do Mucuio até aqui, faz uma boa coisa, mas quando vocês sempre falam com o diretor, gostei mais quando você fala a relação com eles. Ok, sim, o Mucuio, esse aqui não é só eu, só eu para ajudar, não vai conseguir, está vendo? Esse aqui junto com o povo do Vietnã, então te ajuda uma igreja aqui, depois uma escola junto para dar futuro do cliança também, o povo vai, uma missão. Eu gostei muito dos vossos habitamentos, e que vossos que fazem, tem uma reunião entre vossos e vossas terras para vir aqui. Gostei também, nós assuntos aqui, nós temos aqui no Mucuio, não há postos de saúde, não há nada, mesmo em Goiçoba também não tem transporte de ire, qualquer sítio, mas pronto, já sabes. As condições foram difíceis. A igreja está tudo bem, a escola está tudo bem. A igreja está tudo bem, né? A igreja está tudo bem. Sim, sim, sim. A igreja está tudo bem. Porque esse dia terminado já um mês, porque agora o padre está ficando de tarde, você tem o diretor? Sim. O padre que vem aqui é o Domenico. O padre Domenico e o padre Pedro. Só que ele nunca chegou aqui, mas o Domenico já está aqui. Então, estamos esperando um dia que não nos chamamos. Então, nós precisamos chutar para fazer a igreja. Gostei muito bem. Quando o padre veio, vocês já convidaram um só para vir aqui para ver o quê? Muita tarde para vir aqui é o que, mas é muito boa. Eu também gostei muito bem. Todos existem lugares que eu não tenho. Mas eles jácards, nós não temos. Mas o que eu tenho aqui é o que eu tenho. Tudo bem. Muita tarde eu não tenho. Mas eu não tenho a minha casa. Mas as condições são muito ali. Mas o dê aqui é o que eu tenho. Olha aqui, eu tenho a sua vida. Sim, uma mesa. Na outra tem a cada uma, tudo bem. A cada uma para conservar o chá, a gente na líng do que há aquilo que faz. A cada uma com de garotas. Já sou, você tem muitas vezes aqui? Sempre aqui. Você tem que falar essas ebonhas. Eu não tenho aqui para você depois. Não tem, sabe? Eu não tenho aqui, mas conforme a gente. Ele disse que não conseguiu acompanhar o segundo português, o tema, que não está mais seguido. Mas ele entendeu, porque veio a visita para visitar o segundo, compreendeu? Depois manda para terminar, e conforme vai dar a oferta de tudo, ou vai dar a oferta de igrejas? Primeiro a oferta de igrejas separadas, depois a escola é mais separada. Porque eu estava terminando a escola do Tuvili também. Então quando fazer a oferta em lugar de sal, eu vou ligar para chegar lá para fazer a oferta. E da Xiganda, já está terminado? Tudo já terminado. Eu vou ligar para chegar lá para chegar lá, eu vou ligar para chegar lá para chegar lá. Esse é o que eu tenho. A gente tem que ver com o dinheiro, e a gente vai fazer o que é o que é. Essa é a sonda. Essa é a sonda, isso pertence às igrejas e às populações? Não tem mais outra? Isso é junto do bairro. Isso é junto do bairro Cartas aqui? Sim, eu gosto de aqui. E, Soba, quando aqui é do bairro Cartas, a sonda não tem problema nenhum? Não tem problema. Sempre água veio? Sempre água veio. Muito bem. Ok. Tá bom assim. Ok, tá bom. Tem problema aquele. Sim, sim. Sim. Sao ele vai dar por aí. Tem problema. Tá bom. Sim. Tentamente faz parte o bairro. Tem problema? Tem problema. Sim. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. É, não é que o tempo a tuta. Aqui está o curso, aqui está o curso, aqui está o curso, a gente está trabalhando. Mặc dù o tempo é o último mês, o tempo é muito grande. O tempo é muito grande, então é preciso fazer, 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 fazer. Qual é bom? Qual é bom? Qual é bom? Ok. Bom dia. Obrigado, bom dia. Você é professor? Sim. Está aqui? Quem é o diretor? Bom dia. Obrigado. Bom dia. Vim visitar vocês. Obrigado. Ok. Eu venho visitar vocês. Olá, hoje aqui é o chefe do hockey. Ele vai chegar aqui para visitar o nosso aqui do Oprar, para ajudar o trabalho aqui do Kaguayá. Obrigado. Obrigado. Olha lá, hoje aqui. Olha lá, o treo está lá. Um, 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 um um. Uh, não vai ter tempo para gastar. Aqui está. É o treo está ali, tudo que está aqui. Ele está aqui para guardar. Agora eu vou guardar duas semanas. Aqui, o boteco. Depois, vai se selecionando em um bloco. Vocês vão ter 3 louras, porque nós não fazemos uma mudança. Como como o grupo de francês do Mucuyo, eu estou com um chocolate de pessoas. Estou no boteco. Estou no boteco. Pra preparar. Pra preparar e terminar. O que tem mais da vida? O que está? Vamos lá no campo, vamos lá! Agora, vamos lá no campo, nós vamos lá no campo. Nós vamos lá no campo, vamos lá no campo. Nós vamos ajudar a gente para o futuro. Muito bem, gostei. Mua aqui é muito grande a gente, isso é muito importante para o trabalho de todos os velos. Agora, agora, vamos ter mais tempo para preparar o serviço. Nós também estamos fazendo o diafone e agora. Poder para fazer o diafone para o diafone para o diafone. Agora, o diafone é mais alto em cima. Quero vermelho para o diafone para o diafone. Vamos para o diafone para o diafone. O diafone, não é como o diafone para o diafone. O diafone aqui é 1,2m. Vamos lá para o diafone. Como não tem girador, é meter um girador grande e meter uns postos aqui. Quando vem as pessoas daqui do bairro, eles são os mais velhos deitados, os menores. Isso é tudo a nós. Mesmo aí também eu vou vir aqui. Sim, sim. Bom, então, desde lá, o bãn Tuvili é um pouco exato. Então, eu sou o professor de Huyen, lá em casa do meu trabalho e do meu trabalho. Hoje eu soube que eu soube, porque hoje eu soube o professor de Huyen. Hoje eu soube, o professor de Huyen, para ir para tratar coisas que o Presidente do Brasil estão te ajudando para todos os que os carros da China. Já está na parte 6, agora é a parte 3. Agora é a parte 3, ele vai ser um pouco de limão, a parte 3, ele vai ser um pouco, nós temos um tempo para o calor. Nós estamos em torno para o bairro. Só temos esse tido de Bloc de Dúchida. Nós estamos em torno para o bairro. Nós estamos em torno para o bairro. Quantoiro para o bairro? Nós estamos em torno para o bairro. Eu estou trabalhando. Vamos construir, já? Todas as pessoas do bairro vêm para trabalhar ou uns que não querem? Muito bem, isso é para o nosso futuro, para as nossas crianças. Quem é que não vem aqui, depois as crianças vão estudar lá no Ok, é muito distante. É muito bom assim. Tem que vir a população, as hundárias. Isto é o nosso futuro, mais as relações. Nós antes de estudarmos na escola, do que dos paus pegam nas onbras dos paus. Mas agora as nossas crianças vão estudar dentro das escolas, têm as carteiras, têm todos. Vamos fazer isso. Principalmente os professores que estão aqui, é carregar e escrever. Dar os bilhetinhos nas crianças. Quem não quer para vir trabalhar, ninguém pode ficar para sofrer acima do outro. Vamos trabalhar. Nós viemos aqui para visitar as vossas igrejas. Obrigada. Obrigado! 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 Enfim-anno! Chào các bạn! Chào mừng! Bây giờ, về khách sạn này Dù bạn có thể h coral trang trái Các bạn over trong trứng Ừ, các bạn Các bạn rời Bây giờ là Bây giờ thì sẽ tiếp tục quay lại tráng trái Hồi sáng, anh Thích và em Đa đi Hồ trời gọi người dân thú hoạch Então, vamos lá. Não esqueça a minha apenida e as minhas promessas. Sim, sim, tá bem. Não tem problema. É viários. Também estou muito cansado dos andares. Ok, tá bem. Viários. Já não tem problema. Já. E não esqueça o diretor. Já, já.